Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1º, livro de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 1º, vamos meditar na palavra agora. Posso até provar do ser, tempestade me assolar, tenho recebido o bem, como não viver o mal, muitas aflições terei, enquanto eu aqui viver. Mas eu sei que meu Cristo vive, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor Ele vive. E por fim se levantará, para me ajudar, me levantar, eu sei que meu Redentor vive, Ele vive, Ele vive. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus. Presta bem atenção nessa palavra, igreja. Pareceu bem a Dario, Dario era o rei, Constituir sobre o reino, a cento e vinte sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas, dos quais estes sátrapas, dos quais estes sátrapas, descem conta, para que o rei, não sofresse dano. Os persas, tinham um reino, a época, o maior do mundo. Eles eram, tinham o título de, o rei do mundo. Realmente, eram vastos. O império era muito grande. E a administração daquele império, por ser muito grande, precisava ser eficiente. Para que o rei, não sofresse dano, com relação aos impostos, que deveriam ser recolhidos. Então, ele criou, cento e vinte sátrapas, que eram, na verdade, como prefeitos. E espalhou, estes administradores pelo reino. E ele escolheu, três presidentes. Tinha três presidentes, aos quais estes sátrapas, tinham que prestar contas. E um destes presidentes, era Daniel. Só que Daniel, era servo do Deus vivo. Os outros, não. Eram idólatras. Tinham lá, os seus deuses. E, você sabe que no meio da política, da administração pública, infelizmente, isso, não é agora não, gente. Pensa você, que isso é coisa do Brasil. Só no Brasil, que tem corrupção? É? Negativo. Tem corrupção para todo lado. Onde está o homem, está a corrupção. E, naquela época, existia, sim, corrupção, desvio de verba pública, gente roubando. Isso aí, isso aí vem desde o início, gente. Isso aí não é uma coisa só do Brasil. Tem gente que fala, eu vou embora desse país. Esse país não é sério. Apesar de tudo isso, o Brasil é um país muito abençoado. Sabia disso, gente? E uma das coisas extraordinárias que o nosso país tem é liberdade para pregar a palavra de Deus. Muito embora, aqui a gente tem perseguições? Tem. Mas, em vista de outros países aí fora, isso aqui é um paraíso. Isso aqui é um paraíso. Isso aqui é uma bênção. Aqui você pode comprar uma Bíblia numa livraria. Você pode dar uma Bíblia de presente. As pessoas podem andar com a Bíblia para lá e para cá. Pode ou não pode? A gente mostra a Bíblia na televisão. Mostra aí a Bíblia. Mostra a Bíblia aí, irmão. Olha lá. Aí, a gente pode mostrar a Bíblia na televisão. Existem países que é proibido o uso e a leitura da Bíblia. Proibido. Aqui nós temos essa liberdade. Então, nós temos que agradecer o país que temos. Temos problemas? Sim. Existe algum lugar perfeito? Claro que não. Perfeito? Só na Nova Jerusalém, gente. Então, a gente tem que agradecer o país que tem. Bem, voltando à nossa pregação. Daniel foi escolhido como um dos três presidentes. Era Daniel. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. Daniel, ele se destacou entre os sátrapas. E os dois presidentes. Daniel alcançou um destaque. Por que que Daniel, ele se destacou? A Bíblia dá a resposta. Porque nele havia um espírito excelente. Que espírito era esse, igreja? Não. Ó, bispo, não. Olha lá com atenção. Esse espírito está escrito com letra maiúscula ou minúscula? Então, não está se referindo ao Espírito de Deus. Embora o Espírito de Deus agisse na vida de Daniel. Isso não há dúvida. Mas, o que tornava Daniel diferente, era o espírito dele, Daniel. Era a maneira dele, Daniel, agir e proceder. Você tem a sua maneira de agir e proceder. Eu tenho a minha maneira de agir e proceder. Cada um tem a sua. Você sabe que aquilo que o homem semear. Isso também, você fará. Isso faz parte da sua vida. Não é Deus que vai semear por você. É você que vai semear. E é você que vai o quê? Colher. Se você semear coisas boas, Deus vai abençoar, vai prosperar e você vai colher muitas coisas boas. Mas, se você semear coisas ruins, o próprio diabo vai se encarregar de que você receba bastante coisa ruim. Então, quando a Bíblia fala do Espírito excelente de Daniel, é porque Daniel procedia de forma excelente. Diferente dos outros. Mas, não era na aparência. Não era no cargo que ele ocupava. Mas, a maneira honesta, correta. Ele era um homem que ele ouvia a direção de Deus e praticava o que Deus mandava. Então, as pessoas percebiam na administração daquele homem que tudo dava certo. Ele lograva bom êxito. E o que ele colocava as mãos ia para frente. Mais do que os outros presidentes e os outros sátrapas políticos responsáveis que havia naquele reino. Coloque de novo, por favor. Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só. Aí o rei, evidentemente, que não era bobo. Vendo o desempenho de Daniel. Vendo o trabalho, a qualidade do que ele apresentava. O rei começou a pensar. Poxa, esse Daniel aí é bom de serviço. Ah, eu vou colocá-lo sobre todo o reino. Ele já pensava sobre isso. Igreja, entenda. Deus quer que você seja um Daniel. Na sua casa. Na sua empresa. Na sua vizinhança. Ele quer que você venha destacar. Ele quer que você venha ser uma pessoa bem sucedida. Um bom desempenho. No que quer que você faça. Mas para que isso aconteça. É necessário que o seu espírito seja excelente. Ou seja, você tem um espírito bom. Na minha terra, o pessoal falava quando o sujeito era perturbado. Enjoado. Marrento. Fulano tem espírito de porco. Já viu? Não é assim? Lá o pessoal falava. E aí, vem o espírito de porco aí. Estava tudo em paz. Chegou, chegou o fulano. Pronto. Começa a fofoca. Começa a contenda. Começa o disse-me-disse. Arruma encrenca. Você sabe que tem gente que é encrenqueiro, né? Todo lugar que ele chega, ele arruma confusão. Porque o espírito dele não é bom. O espírito não é bom. É o espírito da pessoa. Tem gente que ela não quer ser boa. É diferente, gente. E tem gente que quer ser boa. Tem pessoas que querem fazer o bem. Que ajudam os outros. Tem gente que é egoísta. Malcriado. Respondão. Rebelde. Você acha que uma pessoa que é desta forma, Deus age na vida de uma pessoa assim, igreja? Não. A Bíblia diz que o que que precede a honra? O que que precede? O que que vem antes da honra? Hum? Eu não ouvi. Continuo não ouvindo. Mostra aí, irmãozinho. Vamos lá. A humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Você não pode ser soberbo. Vaidoso. Orgulhoso. Prepotente. O que vem antes da honra? É a humildade. Eu estou me referindo àquilo que... A honra que vem de Deus, gente. Que essa ninguém tira. Essa ninguém toma. Essa daí, quando Deus dá, é uma bênção. É essa que eu estou falando. A verdadeira honra. E Daniel tinha essas qualidades. Então, ele destacou. E o rei gostou dele. Rapaz, não é que se... Rapaz, que esse Daniel é bacana. Olha que legal. Olha a administração dele, como é que está indo. Está prosperando. A arrecadação de impostos lá na área dele melhorou. Porque assim, ele dividiu o reino em três partes. E Daniel cuidava de uma parte. E os outros dois presidentes cuidavam das outras partes. A área de Daniel prosperava. Os impostos cresceram. A arrecadação melhorou. O povo estava satisfeito. Aí o rei falou. Poxa, esse rapaz é bacana. E o rei não era temente a Deus. Mas o rei não era cego. Ele viu. Igreja, entenda uma coisa. Seu patrão pode ser incrédulo. Pode ser o que for. Mas ele não é cego. E muitos deles não são tão burros assim. É. Ele sabe. Gente, todo patrão, todo chefe quer ter um bom funcionário. É lógico. Ele não abre mão. Ele vê. Fala, fulano é um bom vendedor. Rapaz, tudo que bota na mão dele dá certo. Quem é que quer abrir mão de um bom vendedor? Ainda mais nessa crise que a gente está passando agora. Quem é o dono de uma empresa? O dono de um negócio, de um comércio, de uma indústria, que tem um excelente funcionário que vai querer abrir mão dele? É lógico que não. Quando vem a hora de fazer um corte e de mandar embora, normalmente o RH vai olhar o quê? Aqueles que mais faltam ao serviço. Aqueles que estão toda hora apresentando atestado. Aquele que está sempre, sabe, enrolando, chega atrasado, sai antes, não dá produção. São os primeiros da lista. Pode ter certeza disso. O bom funcionário ninguém quer mandar embora. Quer mandar embora a igreja? Não. E o rei? Mas aí tem um porém. Isso tudo tem também o outro lado. Qual é? Vamos continuar. Versículo 4. Então, os presidentes, os outros dois, e os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Os outros ficaram com o quê? Inveja. Rapaz, você viu o rei elogiando o Daniel? Danado. Você viu só? Rapaz, o que esse cara arrumou, não é assim? Rapaz, por que o negócio dele... Os impostos lá melhoraram, o meu aqui caiu. O que isso... Em vez deles olharem e falarem assim, pera, o que o Daniel está fazendo lá, hein? O Daniel, vem cá. Rapaz, o que você fez aí com o negócio que foi para frente? Eu tenho certeza que o Daniel ia orientar eles. Faz assim, faz assado e tal. Mas não. A marra dita da inveja. Isso aí é peculiar do ser humano. Isso é da natureza humana. Ficaram com inveja. E aí, o que eles estavam querendo? Derrubar Daniel. Estavam procurando... Olha lá. Ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Ou seja, a respeito do trabalho dele. Entenda. Você que quer prosperar, crescer, ser abençoado financeiramente. Você que quer progredir na sua profissão. Você que tem vontade de abrir o seu próprio negócio. Ser dono, né? Do seu destino, aspas, financeiramente. E só depender de Deus. Isso vai suscitar inveja. De repente, dentro da sua própria família. Talvez até dentro da sua própria casa. Nos seus colegas de trabalho. Você está ali trabalhando direitinho. Tal, papapá. E está para vir uma promoção. E está todo mundo já olhando meio atravessado. Porque sabe que você é um candidato a ser promovido. Aí vem a promoção. É você que é aquele seu colega. Já não conversa tanto com você mais. Aquele que dividia a marmita com você. É, agora fulano ficou metido. É, agora fulano agora é o diretor. Ao invés dele ficar feliz, né? Rapaz, que bacana. Você, poxa, foi promovido. Isso de vez em quando acontece. Acontece ou não acontece? Mas é raro. A maioria... Vem cá, bispo. Por favor. Vem cá, bispo. Dá de conta que ele foi promovido e eu não fui. Parabéns. Miserável. Desce uma faca aqui. Ficava nele. Que bom, hein? Foi promovido, hein? Tá bom. Tchau. Obrigado, bispo. Não é desse jeito, gente? É. Marido voltou pra casa, é? Danada. O que você fez que ele voltou? Ele não tinha ido embora, esse infeliz? Ah, mas ele largou da mulher lá, largou? É. Hum, que bom, né? Agora o marido tá em casa, né? É. A inveja danada, né? Porque o dela não voltou, não quer que eu dar a outra volta. É. É desse jeito. Uai, fulano, você tá... Que caminhão é esse aí na sua porta? É, eu tô me mudando. É. Pra onde? Tô me mudando pro bairro tal. Hum... Quase tem um ataque do coração. Você vai aguentar pagar o aluguel lá? É caro. Não, né? Não é aluguel, não. É próprio. Ah! Segura. Ai, meu coração. Não é verdade? Ai, danada da inveja. Aí a pessoa fica, né? Ah! Eita, lasqueira, senhor. Você tem... Agora você tem... Você tem que estar preparado pra isso. Aí eles estavam lá querendo acusar Daniel. E não conseguiam. Vamos continuar. Mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma. Eita, homem fiel. Olha lá. Porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Você vê que ali não tava nem se referindo a questão necessariamente só da fidelidade a Deus. Mas ele era fiel ao rei. Ele era honesto no trabalho dele. Tem gente que é assim. Bispo, eu não toco no que é de Deus, bispo. Mas no que é do meu patrão eu toco. Budismo eu não deixo de dar não. Mas deu bobeira alguma coisa lá no meu trabalho, eu pego. Você às vezes não causa dano a Deus no que diz respeito ao seu dízimo. Mas causa dano aonde você trabalha. Como assim? Quando você chega atrasado, você está causando dano lá na sua empresa. Você é pra abrir a loja sete da manhã. Você abre sete e meia. Ah, o patrão não tá aí, viajou? Ele falou que tem que abrir sete horas. Sete horas não tem ninguém lá mesmo. Não quer saber? Ah, vou abrir sete e meia. Ele não vai ver. Aí você causando meia hora de dano ao seu patrão. Quando você fecha uma má venda. Quando você trata mal um cliente. E uma venda é perdida. Você está causando dano à sua empresa. Então você é honesto no que diz respeito à sua relação com Deus. Mas você acaba sendo desonesto na sua relação com os seres humanos. Só que aí você esquece que Jesus ensinou o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então você cumpre o primeiro mandamento e quebra o segundo. Porque você ama a Deus. Mas não ama o próximo. Causa prejuízo. Aonde você está. Eles procuraram algo pra acusar Daniel. E não encontraram porque Daniel era honesto. Cumpridor dos seus deveres. E fazia o que tinha que ser feito. Ele não era preguiçoso. Não era. Daniel não era preguiçoso. Aí eles não acharam. Aí eles falaram. É, contra Daniel a gente não vai arrumar nada não. Mas vou resumir agora. Pra fechar aqui. Contra Daniel não vai ter jeito. Vamos tentar achar alguma coisa na lei do Deus dele. Aí eles conseguiram convencer o rei. Assinar um decreto. Onde nesse decreto. Eles teriam que adorar ao rei. Né? Aí, ó rei. Isso aqui é muito bacana e tal. Mas na verdade eles queriam fazer isso por quê? Porque eles queriam que Daniel, de alguma forma, quebrasse uma lei, uma regra dos persas. Eles obrigaram. Obrigaram não. Eles bajularam o rei, né? Pra que ele pudesse baixar uma lei e essa lei não fosse revogada. Que ninguém poderia buscar outro Deus durante aquele período. E sim o quê? Teriam que adorar quem? O rei. E quem desobedecesse ia ser lançado aonde? Na cova dos leões. Só que Daniel quando ficou sabendo disso. A Bíblia diz o que ele fez. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Entrou em sua casa. E em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Três vezes por dia. Se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus. Como costumava fazer. Entende? Ele fazia quantas vezes isso no dia? Três vezes. Por isso quando eu falo com você, gente. Isso era num dia só. Três vezes ele parava tudo pra ir lá orar. Três vezes no dia. Quando eu falo pra você, igreja, procura vir três vezes por semana. Escolha três dias pra você vir. É pra que você, a exemplo de Daniel, mantenha continuamente uma comunhão com Deus. Uma força espiritual que leve você a ser cumpridor dos seus deveres. Diante de Deus e dos homens. Porque tem gente que fala assim, não, eu só servo a Deus. E pisa na bola com os homens. Não adianta. Você tá cumprindo metade dos mandamentos. Você tem que agir bem diante de Deus e dos homens. Aí pra resumir. Pegaram Daniel orando a Deus. Levaram na presença do rei. Rei, olha aí o Daniel. Olha aí, ó. Aí eles acharam alguma coisa pra acusar, né? Tá vendo? Ele desrespeitou o decreto, rei. Lança ele na cova. E o rei falou, meu Deus. Logo, Daniel. Gosto tanto de Daniel. E o rei fez de tudo pra tentar salvar Daniel. E toda hora eles vinham. Rei, rei. Tem que jogar ele na cova. Olha como é que é. As intrigas, né? Aí o rei não teve outra escapatória. O rei falou, ó, Daniel. Não tem jeito. Eu vou ter que jogar você na cova. O teu rei é quem você... O teu Deus a quem você serve. Ele te livre. E Daniel foi o quê? Lançado na cova dos leões. Olha lá. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes. Para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum. E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei. E foi com pressa a cova dos leões. O rei pensou. Rapaz, será que esse Deus que Daniel tanto serve corajosamente. Será que ele não livrou ele? O rei estava com uma esperança. O rei não conhecia o Deus de Daniel. E ele foi obrigado a lançar Daniel lá. Você vê que confiar no homem, esse é o problema. Existem situações em que o homem não vai poder fazer nada. Mas bispo, ele era o rei. Mesmo ele, o rei, a maior autoridade. O rei dos reis, era o título que eles tinham naquela época. Rei do mundo. Nem ele podia salvar Daniel. Só quem podia salvá-lo? Só Deus. Por isso que a confiança em Deus é tudo, gente. Se a sua confiança está baseada no homem, você está perdido. Porque ainda que o homem queira te ajudar, vai haver momentos em que ele não vai poder fazer nada por você. Aí ele correu lá. Correu lá na cova. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Olha como ele chamou. Daniel, servo do Deus. Embora ele não servisse o Deus de Daniel, ele tinha uma esperança de que, de repente, o Deus vivo tivesse livrado Daniel. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. Oh, rei, vive eternamente. Ah, quando ele ouviu essa voz. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, oh rei, não cometi delito nenhum. Aí o rei ficou muito feliz, gente. Ah, que alegria, né? Mas e aí aquele povo lá, bispo, que acusou Daniel? Mostra lá o que aconteceu com eles. O rei mandou chamar aquele povo que tinha acusado Daniel e mandou jogar eles na cova dos leões. E foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e suas mulheres. O rei era terrível, gente. Mandou jogar eles, mandou jogar os filhos deles e as mulheres. Mandou jogar a família toda. O rei ficou tão revoltado com eles. Agora vocês vão ver o que é bom. Joga eles lá agora. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Está vendo o que acontece com quem tenta derrubar os outros? Nunca faça isso. Não tente derrubar ninguém. Não faça fofoca de ninguém. Não fale mal de alguém. Mesmo tendo razão, não fale. Não tendo então, não faça isso. Isso vai amaldiçoar a sua vida. E aí o rei entendeu e compreendeu que o único Deus que existia era o Deus de Daniel. Entendeu a palavra, gente? Quem entendeu a palavra? Essa palavra é para fortalecer o seu coração. Você que acompanha essa programação. Você que ouve pela rádio, pela internet. Se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Se você agir de forma correta, você vai ganhar louvores da parte de Deus e dos homens. Deus vai te honrar e os homens vão reconhecer. E você vai prosperar. Deus não vai deixar os leões te devorarem. Amém? Amém? Amém?